Giovanni Bonfatti Boa noite Chico, aqui é o Giovanni Bonfatti de Ponte Nova, Minas Gerais Chico, a seu pedido Eu sou o proprietário da MT-03, estou muito satisfeito Minhas motos fazem turno de 25 km por litro na rodovia Andando velocidade cruzeiro Qualquer moto que eu ando, ando sempre em velocidade cruzeiro E estou muito feliz E não me aborreço com seus vídeos da MT-03 Porque é conteúdo para você e você vive disso Os bobões aí que ficam estressados Vão curtir seu MT-03 Beijo Chico, fica com Deus Um beijo Giovanni É conteúdo para mim, mas entenda que não é só para fazer view Não é só isso Eu faço porque eu gosto de zoar mesmo, eu sou debochado E eu me divirto, eu gosto de irritar Mas é uma crítica Então antes de você só enxergar isso como O cara só quer fazer visualização para ganhar dinheiro É a minha crítica Tem vários vídeos da MT-03 que eu estou batendo no Neymar dizendo Esse motor, ele não é bom Bom na minha visão de eficiência energética Não adianta você ter um motor que dá semi-pau em Hornetão E ele ser uma bosta de economia Não adianta, cara Vocês estão se iludindo Mil vezes eu tenho meu motor 650 Minha moto que é uma jamanta Uma Vestron 650 É mais econômica do que uma bosta de um MT-03 E aí muitas pessoas não conseguem entender E a minha moto tem mais de 70 cavalos Pesa mais de 200 quilos Eu faço 23 Eu vou fazer um vídeo com a câmera apontada Para o computador de bordo Mostrando 23 quilômetros por litro E uma jamanta que pesa mais de 200 quilos E tem mais de 70 cavalos Aí você vai para o MT-03 Uma bosta de moto que tem É bicilíndrica e tal Não chega nem a 50 cavalos São 42 cavalos É porra Mas dá semi-pau em Hornetão E os caras acham que estão Ah, porque a moto dá 140 por hora Dá 150 Sei lá quanto é que dá essa bosta Ah, tá bom Se vocês estão felizes Se você está feliz, Giovanni Seja feliz com sua moto Eu tenho certeza que quando você tiver uma moto De média alta cilindrada Você vai dizer Que desgraça que era a MT-03 É porque você não teve ou não tem Ou se teve, peço desculpas Talvez você hoje tenha uma visão De que essa moto te atende É mais barata Teve um cara até que comentou no vídeo Que eu até concordo E eu disse isso já algumas vezes Para quem não quer pagar umas 600 Quer ter uma manutenção mais barata Quer pagar uma moto de acesso mais barata Ou seja, metade do preço de umas 600 E a manutenção também Metade de umas 600 Mas o consumo maior do que umas 600 A MT-03 atende E seguro mais barato também atende Show Mas quando o cara Ele quer realmente ter umas 600 Ele vai ver O quão bosta era essa moto Que bebia feito o tio da birosca E tinha uma manutenção mais barata Mas não era uma 600 Nem a pau Não chegava nem os pés Entendeu? Então eu acho que Ela tem pontos Muitos pontos positivos Mas o ponto negativo dela Que é o alto consumo Que leva a uma alta despesa Com essa moto Ela se torna uma moto inviável Para o uso diário Para a diversão Para a curtição É excelente Principalmente para quem quer Ir para a estrada Sozinho Porque não dá para botar garupa Ou fazer um track day Gastando menos Eu por exemplo Se eu morasse em São Paulo Capital Ou numa cidade Que tivesse autódromo E eu curtisse fazer track day Eu compraria um MT-03 Ou uma R3 Na realidade eu não compraria Eu compraria uma Z400 Ou uma Ninja 400 Eu não compraria Nunca essa bosta Nunca essa bosta Tempo texa Eu Eu Legenda Adriana Zanotto